Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar do Estrépsios. Estrépsios é um medicamento composto por flurbiprofeno, um anti-inflamatório não esteroide que possui potentes propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. A absorção do flurbiprofeno ocorre a partir da cavidade bucal, por difusão passiva. Dessa forma, os efeitos desejáveis são locais e é desnecessário o uso de altas concentrações do medicamento. O início do efeito na redução da dor e inchaço da garganta foi observado a partir de 15 minutos, com duração por até 3 horas. Para evitar irritação local, a pastilha deve ser movimentada pela boca enquanto é dissolvida. Se ocorrer irritação, o tratamento deve ser descontinuado. Caso a pastilha inteira seja ingerida acidentalmente, beba uma grande quantidade de líquido e não tome outra pastilha por 3 horas. Como todo medicamento, o Estrépsios pode apresentar efeitos indesejáveis. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento são calor ou queimadura na boca, dor abdominal, náuseas, diarreia, dor de cabeça, tontura, formigamento e úlceras na boca. Medicamentos com flurbiprofeno não devem ser usados por pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-inflamatórios não esteroides, em pessoas com úlcera péptica ativa, hemorragia, gastrointestinal e colite ulcerativa. Além disso, também não devem ser usados por grávidas e lactantes e por menores de 12 anos. Legenda por Sônia Ruberti